Fala aí pessoal, beleza? Gits aqui novamente trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, hoje aqui não para de postar, mano, é isso mesmo, mais um vídeo, rapaziada, tudo sobre a Season 1 Mano, é muita coisa, mano, vocês tem que ver, mano, esse patch notes tem muita coisa Então bora conferir juntos, se quem não assistiu, corre lá, o sorteio tá ruim, o sorteio dessa arma aqui que tá a coisa mais linda E let's bora aqui pro vídeo, rapaziada, como vocês podem ver aqui, ó, aqui tem o patch notes oficial Tá no Reddit, tá, cofre do último vale, atualização da comunidade, 21 de janeiro Tudo que a gente tem, e tem algumas informações aqui que eu achei bem útil Primeiro esse vídeo aqui, vamos dar uma olhada nesse vídeo que tá bem top Vocês verem esse vídeo, rapaziada? Agora eu vou parando pra vocês verem algumas coisas aqui Rapaziada, aqui a gente consegue ver que tá hackeando o sistema e tá renovando, as Seasons estão caindo, dá uma olhada Ó, tudo que a gente tem aqui, aqui a gente parece o mapa que vai chegar, o Herbert's Land lá, que tava na beta Aqui a gente já consegue ver isso E a nova New Order, a gente tava vendo, Season 14? Não, aí já vai mudando Vai pra Season 1, Nova Ordem Basicamente isso, esse foi o vídeo que teve Ó, vou mostrar um pouco pra vocês, aparece uma C4 no vídeo também Então vamos ler o patch notes, que tem muita coisa legal, mano, vocês vão gostar E bora Saudações mais uma vez no Call of Duty Mobile Temporada 13, Winter War, está quase acabando E significa que é hora de começar a falar sobre uma nova temporada Como revelamos na semana passada, com a primeira temporada de 2021 Estaremos fazendo algo um pouco diferente Em vez de chamá-la de temporada 14, estaremos atualizando nossas temporadas para o ano novo E voltando para a temporada 1 Dê uma olhada no vídeo da temporada 1 New Order Aí o vídeo que mostrei pra vocês Então assim, essa também é uma primeira olhada no tema desta nova temporada E a partir de hoje estaremos lançando informações E primeiro olhamos conteúdo da primeira temporada Até lançar na próxima semana Até aí, vocês estão entendendo, né? Vou falar, então bora Você poderá encontrá-las em todos os nossos canais de mídia social E também por meio dos anúncios do jogo Essa atualização de nome se aplica a todas as temporadas e séries classificadas daqui pra frente Em 2021 queremos mantê-la limpa Fácil de entender e não tão intimidamente quanto ver algo como Call of Duty Mobile Season 26 Eagle Plant Warfare Não você ouça pensar que este é um nome real Não usa você pensar que este aqui vai ter Estaremos gastando a maior parte dessa atualização de hoje Mostrando que está reservado para o final da temporada 13 Mas também mostraremos uma prévia da nossa próxima temporada New Order Com tudo isso vamos pular essa atualização Aqui o que vai chegar, mano? Aqui está rápido em todos os eventos que vão chegar Dia 15 do 1 já teve Até o dia 26 já dá neve no BR Do dia 20 ao dia 26 extra extra Multilogador Dia 22 do 1 ao 26 do 6 A última despedida é o evento de long E a última chance, evento sazonal Que é da Mítica Crasvice Pacote do mesmo E dia 26 do 1 Nova temporada chegando Rapaziada, quando eles voltam dia 26 Então deve ser no dia 25 aqui, tá? Ou dia 26 mesmo Estou chutando dia 25 Aí todas as datas aqui, ó Como você pode ver Provavelmente teremos a primeira temporada Sendo lançada em algum lugar Em ou por volta de 26 de janeiro Mas apenas para manter a abordagem normal Não anunciaremos isso no jogo E por meio de canais sociais Até um pouco mais perto do lançamento real Saberemos que dissemos isso na semana passada também Mas certificas de pular em todos os eventos Deu-te uma chance antes que tudo acabe Em particular, há muito a se agarrar por meio de vários eventos Logo emissão, logo sazonal E como o projeto Eco-Wire Thrill Um evento que está tendo aí A gente vai ter novas armas Como a gente já falou Como você deve ter visto no último fim de semana Estivemos testando as mais novas armas Para a próxima temporada de Call of Duty Mobile Muitos de vocês já tiveram corretamente um deles E não iremos dizer exatamente quais são agora Mas podemos confirmar alguns detalhes Essa primeira arma é um rifle de assalto Que é surpreendente capaz de combates de longo alcance Graças às suas capacidades de explosão Tem um impacto de capacidade de ser bastante preciso E eu tenho um bom desempenho como um rifle de assalto De médio e longo alcance Você será capaz de pegar este no próximo passo de batalha Bom, a fama vai vir no passo de batalha Mas isso eu já tinha dito, né? Então, fechamos aí A segunda arma lançada nesta temporada É a segunda do seu tipo Classe para o Call of Duty Mobile Como você pode perceber pelo design Trata-se puramente de dominar tiroteios de longo alcance Mas com maior cadência de tiro Que seu rifle de precisão normal Essa aqui é SKS, né? Que vocês viram, ela parece a Fall Ela vai vir provavelmente na classe da Kilobolt Posso estar enganado Esta arma será semelhante à QXR da última temporada Onde estará disponível de várias maneiras Incluindo um desafio sazonal Mais tarde na temporada Através de ambas as armas Você poderá fortalecer sua sinal de longo alcance E se preparar para a batalha no mais novo mundo de jogador Mapa mundo de jogadores da Season 1 Você pode ter visto mexendo neste mapa hoje mais cedo Deve ter visto em uma de nossas compilações de testes anteriores Mas o mapa mais recente que o Core de Mobile É um novo em folha Como o Cage de muitas temporadas atrás Esse mapa de tamanho médio É novo para o universo de Call of Duty E será lançado na primeira temporada Essa cidade foi deixada abandonada Então a natureza veio para reclamar O que antes fazia parte dela Lute pelos restos desse estranho distrito comercial Claramente, blá blá Resumindo, aqui é o Rebiritus Lunt Mapa que a gente já tinha vazado Novos mods da Season 1 Temos algumas variantes de mods e novos mods nesta temporada Você já deve ter visto um no Neste Último Test Server Attack of the Dead E Ataque dos Mortos Vivos 20 Pessoas Mas temos o prazer de anunciar que também haverá alguns Vindo para o Battle Royale Desculpe, mas o modo Battle Royale não será revelado aqui No entanto, com muitas coisas relacionadas à nova temporada Você verá essas informações em breve Mas sobre nosso foco em ter vários modos Battle Royale De tempo limitado prontos para serem experimentados Na maior parte da temporada Isso é muito bom, eles querem dizer que vai ter mais coisas no Battle Royale Você que gosta de Battle Royale, rapaziada Vai ter muito evento, isso é top Extra essa Um dos últimos eventos da 13ª temporada do Winter War está no ar, blá 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 Que foi o evento que chegou, rapaziada Para ganhar esses itens aí Ganham a Termaita, ganham paraquedas, ganham FHJ, cartão de XP E vamos responder aqui umas perguntas frequentes que isso aqui é bem importante Haverá novas locuções na primeira temporada? Sim, alguns dos nossos operadores favoritos receberão novas narrações nessa atualização Incluindo o Ghost, mais na próxima semana A primeira temporada é temática militar ou fantástica? Essa temporada está se inclinando mais para o fantástico Com um tema forte focado na tecnologia do futuro Olha aí Tecnologia do futuro Muita gente não curte muito o futuro Em vista que o Infinity Warfare é o código mais odiado O Overkill está chegando na atualização? Não, não temos intenção de adicionar esse privilégio Até que sintam que as armas estão quase perfeitamente equilibradas Devido ao quanto isso afetaria o equilíbrio das armas Novas atualizações no armário? Não Há aspectos disso sendo ajustados constantemente E alguns deles devem chegar em breve Mas não há nenhuma grande mudança na Season 1 Os recursos do Core de Mobile de China estão chegando ao Core de Mobile Global? Possivelmente Isso que a gente sempre fala O que chega no chinês vai chegar para o global Isso é fato, rapaziada Isso aí você pode ter certeza que vai acontecer, rapaziada Possivelmente Isso é algo que estamos considerando caso a caso Dependendo do que faz sentido para cada versão Para bugs Temos uma variedade de correções chegando nessa próxima atualização Então vamos esperar para falar sobre qualquer coisa específica até então No entanto, ainda estamos regularmente vasculhando relatórios E vendo informações para nós e equipes E fazendo o que possamos Para agradecer a todos por tudo que vocês fazem Para tentar tornar o jogo melhor Por meio de relatórios de bugs detalhados ou feedback Opções de suporte Por último, mencionamos várias vezes como é importante relatar qualquer bug ou problema Isso aqui se você quiser tiver algum bug, rapaziada Entre em contato com o jogo para conseguir arrumar E aqui tem algumas coisas Aqui é fanart do pessoal que sempre ganha E basicamente é isso, rapaziada Esse Pit Note com esse tanto de novidade Eu acho sinceramente que essa temporada 1 chegou para mudar O conceito de, igual eles falam Temporada 14, 15 E também limpar o nome do Call of Duty Mobile Eles meio que querem recomeçar Para agora vingar Espero que isso Deixa nos comentários que vocês estão achando até agora Eu acho que vai ter muita coisa boa Então deixa o like, compartilha esse vídeo O like não custa nada Quem viu esse vídeo é o teu final Bota aqui, hashtag 40k Tamo junto Abraço do Guitão E é nóis Obrigado Obrigado Obrigado